Diz que não gosta, mas não consegue ficar longe de mim Diz que tem amigos que não liga, mas no fundo está afim E fica todo se querendo quando me vê, não adianta nem tentar esconder Porque eu já sei que você quer, é ficar Grudadinho, 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 grudadinho que nem chiclete 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 Sempre me nota, mas não dá bola, tenta disfarçar Contei pra todas as amigas que já deu desse jeito Eu vou pirar A vida não é brincadeira, corre vem pra cá Para logo de bobeira e assume já Porque eu já sei que você quer, é ficar Grudadinho, 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 grudadinho que nem chiclete Grudadinho, grudadinho, grudadinho que nem chiclete Uou, então me diz como é que vai Grudadinho, grudadinho, grudadinho que nem chiclete Uou, grudadinho, grudadinho que nem chiclete Grudadinho, grudadinho que nem chiclete